A chuva que caiu no Espírito Santo nesse final de semana trouxe transtornos a diversas regiões. Diante desses novos acontecimentos, o governador Renato Casagrande convocou em caráter de emergência uma reunião com os membros do Comitê Estadual de Emergências Climáticas, que aconteceu nesta segunda-feira, 14 de março, no Palácio Anchieta. Além do governador e do vice Divaldo Vieira, compõe o Comitê, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e várias secretarias de Estado. Durante a reunião, foi feito o balanço dos estragos causados pela chuva e foram discutidas as medidas emergenciais a serem tomadas. É muito importante que os municípios estruturem suas defesas civis para que nessas emergências não venham sofrer atraso no atendimento e até mesmo no prejuízo da população. Como são diversas secretarias envolvidas, nós trabalhamos nessa articulação. Nós temos situações de quedas de barreiras devido à quantidade de chuvas e a constância delas ter que acionar o DER ou a própria Secretaria de Agricultura em caso de vias vicinais, abastecimento de águas. Alguns municípios têm essa dificuldade, foram interrompidas com quedas de adutoras. Então, o nosso trabalho é mais nesse sentido, de fazer com que a população afetada por essas chuvas constantes tenha as suas vidas a restabelecer as situações normais do dia a dia.